Tudo bem? Meu pai tá aí? Estamos de volta. Nossos amigos ali, eles... fazem igual a Alice Maria, que foi o chefe do Galvão, o chefe da Fatia Menard, há muito tempo. A Alice Maria não gosta de aparecer no vídeo, por isso que ela dirigia. Mas ela não gostava de dar entrevista, não gostava de aparecer. É maluco. Tanto que ela só é conhecida só dos bastidores. Sem ninguém filmar ela. Mas isso a gente conta depois. Solta a vinheta de novo. Estamos de volta. Agora Caio Ribeiro vai comentar, vai. Caio! Qual é a perspectiva que você tem da continuidade da partida? Comenta aí. Vai, Miguel! Arthur! 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 Olha o Jardel. Vou prestar atenção nele. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Arthur! Arthur! Encosta! 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 É o Leganes e o Real Sociedad. Está 2 a 1. Olha o Coutinho, filho do Arnaldo Sazapoelho, que está do outro lado. O que é o Coutinho? É! Está o goleiro. Caramba! O apespadão! O goleiro dele já está... Mas teve uma outra bola que o Martinho pegou ali de virada. Isso. Mas se pode ter desassa também no meio. É! Não vai abrir! O que é o Coutinho foi jogado... Coutinho, senhor? ... O que é o Coutinho foi jogado? Coutinho, cara. O que é o Coutinho foi jogado, cara? Isso. Do beer, é o Coutinho. Dá pra ver o moleque, pessoal. Tem que ir para a cama. Coutinho, é isso, é isso. Foi uma porrada. Já está aqui no Releo não vai dar certo. Ele vai é o Ré-Leal. Olha a jogada, cabeçada do Ferreira. Olha o Gonzalez Vamos ver o que vai acontecer Olha aí o goleirão pegou O pessoal que está acompanhando o jogo aqui está 2 a 1 Vamos ver o que vai acontecer Tirado para o gol. Isso daí é o Ferreira. Olha o Jardel de novo. Você vê que ele gosta de jogar no VCB daí. E o VACILO entrou. Dele, Gonzalez. Deixaram o Gonzalez chegar e ele não perdoou. Caiu o Ribeiro. Você achou que a defesa do Neganete está olhando o cara? Você achou que a defesa do Lone? Vai jogar a defesa do Lone? Dois, três, só o Ribeiro, velho. Caiu o Ribeiro aqui no Show do Esporte. Vamo lá, o Show tem que continuar. Vamo lá, o Show tem que continuar. Vamo lá. O Show tem que continuar. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. O Show tem que continuar lá. Vai colocar um eixo. Vai ser osso esse fio aqui. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. A cabeça da Bechina tá bem caramba. Direto pro gol. Tiro de meta. O Galvão, Boelho, acabou se escondendo. A gente não tá conseguindo achar o Galvão. O Galvão tá do outro lado, depois a gente vai mostrar aí. Achamos do Galvão. Caio Ribeiro, fala. Oi? Não, tá comentando. Você é comentarista. O que você tá achando? Deboa nesse gol do Sol Cedá. O time do Leganete ficou mais difícil pra reverter a situação? Pim, vai bater pro gol. Gol! Gol! Pereira é o nome dele. Pereira, número 11. Também tá concorrendo ao prêmio Roberto Leal. Fez o gol. O que você achou, Caio? Foi oportunista, né? Nós achamos o Galvão Bueno. O Galvão Bueno tá atrás do gol do Legareza. Um pouquinho pro lado esquerdo. Aí, tá vendo? Onde o jogador? Onde o Gonzalez tá? O Galvão tá perto ali do Gonzalez, ó. Vamos mostrar aí. Tá escondido ali na trave o Galvão. Ele não quer... Ele não quer... O Galvão tá se escondendo na imprensa. Mas nós mostramos ele. Para a alegria do povo. O Galvão é o final do primeiro tempo. O Galvão é o final do primeiro tempo, pô. O Galvão tá escondido. Do lado esquerdo. A Fátima Bernardes tá aqui. Melo jogo. Eu vou fazer o seguinte. Vamos pro break. Daqui a pouco a gente volta. A gente vai mostrar a imagem da Fátima. A Fátima tá ali. A gente vai pro break. Daqui a pouco, quando tem o segundo tempo, o bicho pega. A Fátima. A Fátima.